Então, antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos. E é claro, se não vai ser, se inscreva agora e ative o sininho. Oi, aqui é o Nubank? Não, sou. Aqui é o Nubank. Esse aí que você falou é o Nubank. É, concorrentes. Uai, nós temos o melhor investimento para você. Qual? Selic? Imobiliário? Não, sou. A Gertrudes. Eu não conheço esse investimento. Gertrudes é uma galinha chocadeira. Como assim? É, sou. Você vai comprar a galinha, aí você alimenta ela e deixa ela botar. Todo mês ela vai botar um tantão de ovo e aí você vende os ovos. Mas só isso? Uai, você viu quanto tá a dúzia de ovo? Eu vou querer investir. Nome? Paulo Araújo. Cidade? Carmo da Mata. Carmo da Mata? Então você conhece o Selim? Selim? Não conheço, não. Ele mora pra aqueles lados, sou. Ele mora em Cláudio. Não conheço. O Cláudio é outra cidade. Conhece, sou. Todo mundo conhece. É um que é sobrinho da Ana Salgadeira? Um que mexe com salgado lá de Divinópolis? Eu não conheço. É uma quietinha daquele menino, sou, que mexe com venda. Ah, meu Deus. Eu conheço mesmo o Selim. É o primo do Diego trabalhando nas Casbahias e mora lá em Carmo da Mata. Conhece, não conhece? Conheço. Fala aí, sou. Todo mundo conhece Carlinho? Agora nós vamos só fazer a análise de crédito do senhor pra abrir sua conta. Só um instantinho enquanto eu vou dar uma olhadinha no sistema. Oi, bom? Você pode fazer uma análise de crédito aí do senhor Paulo Araújo, por favor? Aqui, Paulo Araújo? Tô vendo aqui no caderninho, senhor. Tá devendo ter pra mais de três meses. E outro dia eu vi ele viajando pra Guarapari. Uai. Obrigado. É, moiou. O senhor tá com o nome sujo na praça. Com essa taxa, todo mês o senhor vai ter direito a nossa cesta de serviços. Eu vou ter direito a saque ilimitado? Não. Então eu posso ver o extrato quando eu quiser. Não. E o que tem nessa cesta, então? Uai. Tem doce de leite. Doce de leite de barra. Um queijo. Ai, meu Deus. Qual é a senha? Pergunta de segurança. Reconhecimento facial? Tá. Uai, eu não tô reconhecendo esse menino não, senhor. Esse não é aquele que é filho de Geraldinho? Uai, parece demais. É, ele mesmo, senhor. Qual que é o nome do filho de Geraldinho? Paulo. Paulo Araújo? É. É Paulo Araújo mesmo do cartão. Então é ele mesmo. Vou liberar o dinheiro, então. O senhor aceita um cafezinho? O senhor aceita um cafezinho? Não, todo mundo com a mão pra cima. Isso aqui é um assalto. Antes de assaltar, o senhor aceita um cafezinho? Então já que tá tudo resolvido, eu vou indo. Obrigado. Vai não, senhor. Tá cedo. Não, não. Eu só queria resolver isso. Obrigado. O senhor não quer tomar mais um cafezinho? Não, não. Já tomei bastante café. Obrigado. Tá acabando de sair uma fornada de pão de queijo? Fica, senhor. Você toma grilhinho? Você quer dinheiro? Eu te dou um dinheiro. Dinheiro? Nós tá rachando de dinheiro aqui, senhor. É bom que nós desocupo o cofre pra poder lavar. Peraí, peraí. Calma, calma. Não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Dá um like nesse vídeo. Ai. Tchau. 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 Obrigado.